Música O campeonato Piauí Série B começou no último final de semana e foi um campeonato regado de poucos gols Todo mundo esperava uma goleada do Herense e esperava um jogo dinâmico entre Piauí e Sociedade Esportiva de Picos Algo que não aconteceu em Teresina Piauí e Picos ficaram mesmo com o placar de 1 a 0 Venceu a CEP, o Zangão do Piauí começou com o pé direito à competição Já o Enxuga Rato vendeu caro essa vitória para a Sociedade Esportiva de Picos Agora no meio de semana o Piauí Zão Vibrante joga em casa mais uma vez Desta vez contra a equipe do Flamengo que vem de uma derrota O Flamengo que jogou no sábado lá na cidade de Oeiras no estádio Jasson Campos E no apagado das luzes tomou o gol que deixou o time para baixo Perdeu e aí o torcedor já ficou desconfiado Daqui a pouquinho eu vou destacar também o torcedor do Flamengo lá no estádio Jasson Campos Primeiro vamos conferir os gols, ou melhor dizendo, o gol do Eirense diante da equipe do Flamengo Vem o Eirense, sai para o ataque, domina a bola mais uma vez, chega Ortega, tocou na frente, olha o Eirense, bateu para o gol, Jailson Gol! É gol do Eirense! Olha, está aí a narração vibrante de Jota Araújo depois do gol do Salvino para a equipe do Eirense O cachorro louco lá da cidade de Oeiras Já o técnico Admilson Santos, técnico do Flamengo Avalia o comportamento da sua equipe dentro de campo Mas lamenta o posicionamento e a atuação da arbitragem durante a partida Eu achei que o juiz apitou só de um lado E eu não sabia que no Flamengo tem um jogador marcado para ser expulso Que é o Dennis Eu não vi ele fazer nada para ser expulso Não agrediu ninguém, não agrediu o juiz É uma expulsão de recompensa O Flamengo jogou um bom futebol Jogou de igual para igual O Eirense está de parabéns Não tem nada a ver com isso Com a arbitragem que errou E a gente vai para a próxima partida, na quarta-feira Com a intenção de ganhar os primeiros três pontos Realmente foram dois jogadores expulsos Um do lado do Flamengo e o outro da equipe do Eirense O jogo é uma outra dinâmica Dentro desse jogo entre o Eirense e a equipe do Flamengo Agora o que eu queria falar da torcida do Flamengo Eu senti a ausência sim Da torcida do Flamengo, lá na cidade de Oeiras No estádio de Jasson Campos Tinham as faixas, mas não tinham os torcedores Eu espero que esses torcedores rubro-negros Que por muitas vezes pediram mudanças na equipe do Flamengo Possam comparecer na próxima quarta-feira No estádio municipal Lindolfo Monteiro Para o jogo contra a equipe do Piauí e Esporte Clube Já do lado do Eirense, o técnico Carlos Alberto Ele também faz uma análise completa Do jogo e da vitória dentro do Flamengo E ele destaca Nunca foi tão difícil vencer uma partida Jogo apertado, difícil Campeonato Piauiense independente da Série A, Série B Nada mais jogar contra o Flamengo Que é uma equipe de nome Dentro do estado Mas nós sabíamos da nossa qualidade E tínhamos confiança nessa vitória Não pensávamos que ia ser tão dramático Tão sofrido Mas graças a Deus conseguimos o resultado positivo Os atuação de parabéns E agora dá continuidade nessa caminhada Olha, está aí o técnico Carlos Alberto O técnico da equipe do Eirense Gente, o Eirense joga agora Lá em Picos Contra a Sociedade Esportiva de Picos Hoje A diretoria do Zangão vai definir o horário desse jogo Se acontece à tarde Ou à noite Se for portões abertos ao público Comprando ingresso Claro, o jogo passa para as 19h Mas se for portões fechados Aí sim o jogo vai acontecer às 15h45 Tá bom, galera? Portanto, essas foram as informações Do esporte e do futebol piauiense Dentro do nosso Boletim Esportivo Tchau Tchau